Eu participei hoje, senhora presidenta, desta solenidade, senador Paulo Paim, ocorrida no Palácio do Planalto, onde o programa Mais Médicos para o Brasil, Mais Saúde para Você, foi lançado pela presidenta Dilma, com a presença de vários prefeitos, vários governadores, com a presença de vários ministros, vários parlamentares e, ao mesmo tempo, com a presença de vários militantes da área da saúde pública e do Sistema Único de Saúde. Como já foi dito aqui nesta tribuna, nós ouvimos a explanação do ministro Aloysio Mercadante, bem como do ministro Padilha, e os pronunciamentos do prefeito de Porto Alegre, do governador da Bahia, bem como da presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Diferentemente do que alguns querem parecer, este não é um programa para importar médicos estrangeiros. Este é um programa para garantir médicos para quem não tem médico no Brasil. Garantir assistência à saúde com médicos em todo o território nacional. Eu fui prefeito de Manaus, fui governador do Amazonas, construí 42 hospitais no interior do meu estado, mais do que dobrei o número de leitos na capital, e vivi na pele, não como prefeito, como governador, a necessidade de termos mais médicos no Brasil. Foi também apresentado nesse estudo de que o Brasil tem 1,8 médicos por habitantes, enquanto que a Argentina, nossa vizinha, tem 3,2 médicos por cada mil lotes de mil habitantes, enquanto que Portugal, que fala o nosso idioma, tem 3,9 médicos por habitante, por cada lote de habitantes. Mas esta proporção de 1,8 médicos por lote de mil habitantes, acontece na média do Brasil, mas no meu estado, por exemplo, e na minha região, essa média é muito menor. No Amazonas, nós temos 1,06 médicos por lote de mil habitantes. Senadora Vanessa, a Vossa Excelência sabe que, se formos para o interior, esta média é muito menor. Esta média chega a ser menor do que 0,5 médicos por lote de mil habitantes no interior do meu estado. O estado do Maranhão possui 0,58 médicos por lote de mil habitantes. É claro que, com uma média tão baixa de médicos por habitante, nós não conseguiremos colocar médico para atender todos os brasileiros. Portanto, são mais de 700 municípios, e amanhã nós teremos aqui a marcha dos prefeitos, que não possuem um médico sequer para atender a população. Nas áreas de especialização, as dificuldades brasileiras são enormes, e na nossa região não é diferente. Ainda há pouco, o senador Paulo Davi estava à tribuna falando sobre o Provabe, que no meu estado nós tivemos inúmeros municípios que se inscreveram e que não receberam nenhum médico, porque nenhum médico quis se habilitar para aqueles municípios. Falava sobre o município que oferecia R$ 30 mil para um pediatra, e que no Provabe era R$ 8 mil. A diferença que ele talvez tenha se esquecido era que era R$ 30 mil para um pediatra, e no Provabe é R$ 8 mil para um médico generalista, que ainda não tem especialização. Mas é também verdade que aqui e acolá tem município que não honra aquilo que se compromete com os médicos. Mas no caso do estado do Amazonas, não era o município, era o próprio estado que assumia um compromisso. E acharam um pediatra que queira ir para Tabatinga, um neurologista que queira ir para Talaia do Norte, um anestesologista que queira estar em Lábrea, ou em Manicoré, ou até mesmo em Borba, não é fácil. Nós temos uma deficiência muito grande de especialistas no Brasil. Portanto, faltam médicos e faltam especialistas. O Brasil, nos últimos 10 anos, ofereceu 146 mil postos de primeiro emprego formal para médicos no Brasil, contra 93 mil que se formaram. E até 2014, serão mais 35 mil vagas. Portanto, o que nós assistimos hoje foi, em primeiro lugar, a oferta de novas vagas para a Faculdade de Medicina no Brasil. E um detalhe, são 3.400, 3.600 vagas de Universidade Federal que estão sendo oferecidas para a formação de médicos no Brasil. Além disso, estamos oferecendo mais 12 mil vagas em residência, o que haverá de estabelecer um novo número de especialistas para a saúde pública no Brasil. Já em 2014 e 2015, nós estaremos oferecendo aproximadamente um número de aproximadamente 5 mil novas vagas na área de residências médicas. Ora, o investimento de 7,4 bilhões já em execução, que está sendo acelerado na construção, reforma e ampliação e equipamentos para hospitais, para UPAs e para as unidades básicas de saúde. E mais 7,5 bilhões de investimentos para a construção de 6 mil novas unidades básicas de saúde, 225 novas UPAs e nada mais, nada menos do que 14 novos hospitais universitários. Só para a nossa região, a região norte, estão sendo abertas, e vai ser aberto, obviamente, edital de chamamento, para a graduação, 1.231 novas vagas. E em residência médica, 1.291 novas vagas. Portanto, antes de falarmos sobre a vinda de médicos do exterior, temos que falar do quanto estamos avançando, ampliando na formação de médicos e na formação de especialistas com este programa. A mesma proporção está sendo avançada no Nordeste, que 4.237 novas vagas na graduação e mais 4.132 novas vagas na especialização. E assim sucessivamente nas demais regiões do Brasil. Está sendo implantado, também, por este programa de mais médicos, um segundo ciclo de formação. Para os médicos que se formam no Brasil, a partir de agora, terão um treinamento prático supervisionado por dois anos. E estes dois anos de treinamento prático supervisionado obrigatório no Sistema Único de Saúde valerá para a sua especialidade médica, para a sua pós-graduação, para a sua residência médica. Portanto, nós estamos falando de dois ciclos. O primeiro ciclo mantido com o conteúdo curricular atual. O segundo ciclo, com treinamento em serviço na atenção básica, urgência e emergência, obrigatório por dois anos, com supervisão técnica pela instituição de ensino, bolsa custeada pelo Ministério da Saúde, aproveitamento para programas de residência médica e outros programas de pós-graduação. Portanto, nós estaremos agora fazendo uma chamada nacional de médicos. E é uma chamada nacional para 10 mil médicos. Esta chamada nacional de médicos, melhor dito, para trabalharem na atenção básica, nas periferias das grandes cidades, nos municípios do interior e regiões norte e nordeste, receberão uma bolsa de 10 mil reais mais ajuda de custo integralmente pagas para pelo Ministério da Saúde. E, obviamente, que terá complementação salarial dos médicos pelos estados e pelos municípios. Eu gostaria de dizer que é muito importante compreender que isto haverá de abrir espaço para que médicos brasileiros possam seguir para regiões periféricas, para o norte e nordeste. Mas aquelas vagas que não forem preenchidas por médicos brasileiros estarão sendo abertas para médicos formados fora do Brasil. Médicos brasileiros formados fora do Brasil e médicos não brasileiros formados fora do Brasil, desde que três condições sejam atendidas. A primeira condição é de que ele tenha formação médica reconhecida no seu país de origem, seja pelo Conselho de Medicina, seja pelo Ministério da Saúde, seja pelo órgão que competir no seu país de origem. Segundo lugar, é importante que ele domine o idioma português, seja porque compreende o idioma, seja porque fala o nosso idioma fluentemente. Veja, no interior do Amazonas, já é conhecido do Brasil de que nós temos dezenas de médicos bolivianos, dezenas de médicos peruanos e alguns poucos colombianos que atuam no nosso interior do Estado em municípios que, se eles não estivessem presentes, talvez não tivéssemos nenhum médico. E, na estatística brasileira, esses municípios não possuem nenhum médico, porque esses médicos não possuem CRM e, portanto, não estão sendo acompanhados pelo Conselho Federal de Medicina. Portanto, para estas vagas abertas e não atendidas pelos médicos brasileiros, é que nós estaremos aceitando a inscrição para disputar essas vagas de médicos formados fora do Brasil. Como já foi citado aqui, outros países que alcançaram essa média já recebem médicos formados fora dos seus países. Mais do que isso, é importante também destacar de que esses médicos terão um CRM específico para atuar naquele município e exclusivamente para atuar no Sistema Único de Saúde. Ou seja, ele não irá concorrer com o emprego do médico brasileiro, ele não irá concorrer na iniciativa privada com o médico brasileiro, ele apenas virá por um período de três anos para suprir uma deficiência que o Brasil possui hoje de médicos em várias regiões do interior e na periferia das grandes cidades, enquanto nós haveremos de formar novos médicos com essas novas vagas e haveremos também de dar novas especialidades com estas vagas de especialidades abertas pelo governo brasileiro. Creio que esse programa de Mais Médicos poderia ser chamado de Mais Médicos para Todos no Brasil, para que nós possamos colocar em todas as unidades médicas, em todos os postos de saúde, em todas as unidades básicas de saúde, em todas as casas do médico da família, em todas as unidades de atendimento de urgência e de emergência, em todas as maternidades que nós possamos colocar médicos para atender a população brasileira. Eu quero parabenizar a coragem do governo na pessoa da presidenta Dilma, quero parabenizar na pessoa do ministro da Saúde e do ministro da Educação, todo o ministério que se envolveu com essas ações, e destacar de que nós estamos com isto abrindo uma nova etapa na saúde pública brasileira, a senadora Vanessa, e assegurando novos caminhos para a nossa saúde pública. Os médicos são fundamentais. A pior de todas as situações é quando nós temos um hospital e não tem médico, quando nós temos um hospital e não tem anestesista, não tem cirurgião. Pude presenciar o quanto tem sido importante e implementei, inclusive, falava ainda hoje com o governador Omar sobre esta situação. Quando estava no governo, aprontamos vários hospitais com centro cirúrgico no interior do Estado e tivemos que levar, através de mutirões, médicos cirurgiões para poder fazer as cirurgias no interior do Estado. Este argumento de que nós não temos as condições e a infraestrutura necessária, ele se desfaz a partir da constatação de que já fizemos mais de 3 mil cirurgias no interior do Estado do Amazonas em regime de mutirão. Portanto, nós temos, sim, uma infraestrutura, há, sim, uma carência de recursos humanos na área da saúde e esses recursos humanos precisam ter uma resposta. Iniciamos hoje com um programa importante, o programa Mais Médicos. Sei que isto demandará a formação de outros recursos humanos, porque a chegada dos médicos demandará mais enfermeiros, mais auxiliares de enfermagem, demandará mais laboratoristas, demandará mais técnicos e trabalhadores da saúde. Portanto, eu quero celebrar com o povo brasileiro esta importante iniciativa do governo federal que haverá de trazer mais médicos, mais atendimento e mais perto de todo cidadão brasileiro, aquele que vive no interior, aquele que vive nas periferias e aquele que vive nas grandes áreas e nos grandes núcleos urbanos. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigado.